É muita chuva, mas são moradias que não suportam, não suportariam menos chuva do que isso. Por que que isso continua acontecendo? Porque todo ano a gente traz notícia de morte. A gente viu o que aconteceu na Bahia, foi muita chuva, foi. Muito além do esperado. A gente viu em Minas Gerais o que aconteceu, também muita chuva, muita chuva. Mas quem é que morreu nessas situações? Quem é que tá desabrigado? Quem é que tá até hoje desabrigado? É gente pobre. E por que que isso continua acontecendo? Porque não tem gente rica sendo afetada, porque não tem gente rica morrendo, porque são pessoas que têm a representatividade muito baixa, muito pequena, não tem quem fale por essas pessoas. E a gente fica sabendo da existência delas somente quando isso acontece. Infelizmente, são pessoas que são vistas somente quando são tiradas sem vida dos escombros das próprias casas. É triste demais saber, porque são pessoas trabalhadoras, é gente que mora longe dos centros e que se deslocam todos os dias. Essas pessoas que a gente tá vendo serem retiradas aí das casas delas, são aquelas pessoas que ficam todos os dias ali nos vagões da CPTM, do metrô, se acotovelando pra conseguir chegar no emprego, na hora. Que não tem apoio de ninguém nunca. Que tem que lutar pra conseguir chegar até o próprio emprego, pra sobreviver. É triste. E aí, quando chega em casa, esse tipo de coisa acontece. Em Francisco Morato, a prefeita Renata Sene afirmou que o município está acolhendo as famílias atingidas. Na cidade, quatro pessoas morreram. O equipamento da assistência à educação já fez acolhida a 15 pessoas aproximadamente. E agora nós estamos fazendo monitoramento da área e limpeza das vias públicas. Aproximadamente 40 ruas foram atingidas, 18 já em fase de limpeza. Então, agora a gente vira essa madrugada monitorando toda a cidade. Alguns ouvintes nossos aqui estão se manifestando sobre esse assunto. Alguns, inclusive, participando de doações. Já já a gente vai falar mais sobre isso, inclusive, sobre como ajudar, como doar. Mas algumas pessoas falando sobre como essas pessoas acabam assumindo o risco e se colocam nessa situação ao construir em áreas ilegais. Em áreas frutos de invasão. Que as pessoas assumem esse risco. Ora, o poder público não oferece alternativa a essas pessoas e permite que essas construções sigam ali por anos e anos. E não oferece alternativa. Então, culpar a vítima num momento como esse, é além de uma insensibilidade, é fechar os olhos para aquilo que o poder público tem feito. E aí incluem-se governo estadual, governo federal, prefeituras. O que esse povo todo tem feito, com o nosso dinheiro, inclusive, para sanar as questões de habitação. Isso vale para São Paulo, para Franco da Rocha, Francisco Morato, para Salvador, para Rio de Janeiro. Vale para todo canto do país. Habitação é um desafio que não foi enfrentado como deveria por nenhum prefeito, por nenhum governo direito aqui no Brasil. E o resultado é isso. Continua morrendo gente desse jeito. Debaixo de lama. Debaixo de escombros. Governador de São Paulo, João Dória, liberou 15 milhões de reais para socorrer esses municípios. E, segundo ele, cabe às prefeituras evitar que as pessoas permaneçam nessas áreas de risco. E, segundo ele, cabe às pessoas permaneçam nessas áreas de risco. E, segundo ele, cabe às pessoas permaneçam nessas áreas de risco. E, segundo ele, cabe às pessoas permaneçam nessas áreas de risco. E, segundo ele, cabe às pessoas permaneçam nessas áreas de risco. Obrigado.